Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a Five Nights at Freddy's, joguinho de terror bem velho, velho pra caralho, enfim, todo mundo conhece o jogo, vamos lá. Assim, todo mundo já conhece o jogo, eu conheço esse jogo, mas acontece que existe um ponto que é, eu nunca entendi como esse jogo funciona, tá bom? Eu realmente nunca entendi, eu sei que tem uns bichos que vai vir, você tem que olhar as câmeras, mas eu nunca entendi a necessidade de ter 7 milhões de câmeras, eu não sei qual que é a necessidade disso, mas tudo bem. Ai caralho. Ok, você vira pra cá, vira pra lá, telefone, isso aí todo mundo já sabe, ó, luzinha, tá, a gente tem que economizar a bateria, e os bichos vão vir. Mas existem 300 milhões de câmeras, por que eu preciso de tudo isso? Eu só não preciso dessas 4? Essas 4 não são o suficiente pra mim, sério, tipo... Hum, hello. Vira pra cá, vira pra lá, vira pra lá, nós estamos no ventilador, postei aqui das coisinhas que nós temos. Ok, ok, beleza, ele graças a Deus, ele calou a boca, pelo amor de Deus, não estava mais só me falando. Tá, eu acho que é do conhecimento de todo mundo que esse jogo, você tem que estar bem atento ao som, certo? Eu sei que se você ouvir alguma coisa correndo, é aquela raposa desgraçada, tá? Eu sei disso. Mas, enfim, primeira noite é mais fácil, todo mundo diz que a primeira noite é a mais fácil, então eu acho que é uma questão de honra passar a primeira noite. Ok? Yes? Yes? Gente, eu preciso olhar as outras câmeras, eu não sei qual que é a necessidade de olhar essas câmeras, eu não sei pra que tanta câmera. Uhum, 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 são duas da manhã? Duas da manhã, perfeito. Ah, temos 65%, eu acho que é um número bom, né? Vai tomar no cu, para com isso. Para, parou, 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 para com isso aí, na moral. Para, desliga a luz. Ah, gente, eu não sei, eu não consigo falar, eu tenho que prestar atenção nos sons, eu tenho que prestar atenção nos sons, não são três horas da manhã. Ah, e se a câmera desligar, deu merda, né? Se a câmera, se a câmera apagar, deu merda. Gente, tô com medo, peraí. Se a câmera desligar, deu muito ruim. E se eu não parar de falar, é porque eu tô com muito medo. Para, para, pará, caralho. Tá, prestar atenção nos sons, prestar atenção nos sons, que tá tudo certo, é só prestar atenção nos sons. Se a câmera desligar, deu ruim, tá? Gente, eu acho que essa câmera quer desligar, ou a luz é muito ruim, eu não sei. Gente, são três horas da manhã e eu tô com cinquenta e três de luz, de isso aí. Ai, meu caralho. Gente, se eu não passar disso aqui, pelo amor de Deus, né? É a primeira fase. Isso aqui eu tenho que passar de primeira. Hã? 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 Yes? Sim? Não? Sim? Esse aqui não adianta eu ligar a luz, né? Por que eu saio dessa porra dessa luz? Gente, essa... Ai, caralho, que susto, a câmera saiu sozinha. Aquela... Essa câmera não serve de nada. Essa câmera aqui não serve de nada, porque eu não vejo nada nessa bosta dessa câmera. Lá da manhã. Lá da manhã, desliga essa porra. Se você ouviu alguma coisa correndo, é o Foxy. Uhum, uhum. Câmeras desligadas. Gente, tem alguma coisa ali. Gente, tem alguma coisa aqui. Eu vou fechar a minha porta aqui, se foda. Gente, o que que é isso aqui? Gente, tem um senhor aqui fora. Gente, tem um senhor aqui fora. Eu deveria... Eu deveria fechar a porta? Eu não sei. Foda-se, eu fechei. Eu não ligo. Foda-se. Eu fechei, tá? Eu não sei se esse senhor vai fazer alguma coisa pra mim. Deixa ele lá, que eu fico aqui. Eu tenho 37%. Eu acho que... Eu acho que dá, né? Ele vai sair? Gente, ele saiu. Graças a Deus. Ele saiu, né, caralho? Gente, ele saiu. Isso tá tudo certo. Cinco da manhã. Foda-se. Foda-se. Disso eu não sabia, tá? Disso eu não sabia. Ele tá aqui. Eu acho que ele tá aqui. Ele tá aqui? Não. Não. Foda-se. Ele tá aqui. Gente, por que eu não consigo ver ele? Foda-se. Eu vou economizar a bateria. Eu vou economizar a bateria. Eu acho que isso significa que ele tá ali, né? Ah, é só cuidar desse lado. 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 Yes. Gente, eu acho que ele não sai dali. Gente, ele não quer sair daqui. Ai, filha da puta. Essa câmera abre sozinha, mano. Que ódio. Gente, ele tá aqui ainda. Meu senhor. Meu senhor. Você pode sair da minha porta, senhor? Com licença. Você pode sair daí, por favor? Por favor, sim. Ele tá aqui? Gente, eu não sei. Eu não sei se ele tá aqui. Ok. Tá, nos dois. Agora o bicho vai começar a ficar... Agora o bicho vai pegar. Agora fodeu. Tá, agora ficou pior. Ô, calma, caralho. Ai, moço. Para de me ligar. Eu não quero saber, não. Hello. Hi. Ah, eu posso mutar ele falando? Que maravilha. Nossa, mas agora que eu abri pra pensar. Se eu não ligar a luz, ele aparece aqui. Me pega. Por que não dá pra ver na câmera? Alguém aí? No, no, no. Hi. 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 Gente, são meia-noite e eu já tô com 87% de luz. Legal. Ele literalmente me deixou preocupada. Ele não queria me deixar preocupada. Ele falou pra mim ligar a luz quando eu ver alguma coisa. Mas não é pra mim ficar preocupado. Mas eu tô preocupada agora, amigo. Muito obrigada. Eu vi que aquele bicho desgraçado aparece aqui, cara. Sem dar pra ver na câmera. Nossa, que bicho lazarento. Olha a luz, caralho. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Gente, essa câmera não dá pra ver nada. Essa câmera não serve de porra nenhuma. Ok, ok. Tá, tá tudo sob controle. Esse lado que é o lado daquele bicho filha da puta. Gente, tem um senhor aqui. Gente, tem um senhor aqui. Gente, tem um senhor aqui. Eu não sei se eu fecho a porta já. Eu não sei. 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 Eu não sei se é uma boa estratégia fechar a porta com esse moço aqui. Ele faz alguma coisa ou ele só fica ali? Eu acho que ele não faz nada, né? Eu não sei. Eu vou manter a porta fechada. Eu não sei. Eu não sei se eu tô fazendo uma boa gameplay. Ele saiu. Ele saiu. Ele saiu. Ok, ele saiu. Tá tudo certo. Para. Gente, a câmera. Foda-se. A câmera. A câmera. A câmera. A câmera. A câmera. A câmera desligou. A câmera desligou. A câmera desligou. Ele tá ali fora. Ele tá ali fora. Gente, ele não sai. Gente, não vai dar. Ele não sai daqui. Ela vai se foder, meu querido. Tá. Fica de olho nessa porta. E fica de olho aqui. Ele tá aqui. Tá. Ele tá aqui. Ok, ok. Ele tá aqui. Ele tá aqui. É só aguentar. Aguenta aí. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele saiu. Ele saiu. Abre. Fechou. Beleza. Suave, 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 suave. Ninguém, ninguém, ninguém. Fecha a porta. Tem um demônio aqui fora. Tem um demônio aqui. Ok. A gente tem um periquito ali fora. A gente tem um periquito ali fora, gente. Periquito, sai da minha porta. Gente, o periquito não tá mais na minha porta. Gente, puta merda. Para com isso, caralho. Para. Foda-se. 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 Eu sabia. Ele saiu. Ele saiu. Ele saiu. É só uma corridinha que ele dá, né? Gente, o senhor tá ali. O senhor sai da minha porta. Ele saiu. Ele saiu. Mas ele tá aqui. Não. Abre. Abre. Ele tá aqui. Gente, tem um senhor ali. Ai, gente. Eu não tenho mais bateria. Gente, eu não tenho mais bateria. Eu não tenho mais bateria. Ele precisa sair daqui. Esse merda. Ah, mano. Ele vai ficar aqui agora. Ah, mano. Tem um bicho aqui também. Mano. Tem dois bichos. Ele saiu. Vai se fuder, senhor. Vai. Matou. Gente, tem dois bichos. Tem dois bichos. Não tem bateria suficiente para dois bichos. Não tem bateria suficiente para dois bichos. Ok. O senhor tá aí? Não. Não. Você tá aqui ainda. Você tá aqui ainda. Segura. Aguenta. 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 Por favor. Ele saiu. Ele não saiu, gente. Sai da minha porta. Sou desgraçada. Gente, ele não sai da minha porta. Sai da minha porta, meu senhor. Gente, não vai dar. 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 Ele não sai Periquito desgraçado Gente, o periquito saiu Gente, o senhor tá ali, não dá O senhor tá ali, o senhor tá ali Gente, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar Gente, já era, acabou, acabou, acabou Morri, morri, acabou Morri Não dá, morri, faltou, faltou, faltou tempo Ah, vai te foder também, eu não quero saber não Faltou um pouquinho, faltou um pouquinho, foi tão perto Não, não, eu tinha ganhado, para, eu tinha ganhado Eu tinha ganhado Eu tinha batido cedo amanhã já, faltava um minuto Bate cedo amanhã Gente, gente, eu saí do jogo, meu Deus, calma Caralho, volta pro jogo, volta pro jogo Gente, eu saí do jogo, gente, eu quitei do jogo Gente, calma, relaxa Ai moço, para de me ligar, pelo amor de Deus Gente, eu não preciso olhar as câmeras, né Eu não sou obrigada a olhar essas câmeras, de verdade Eu acho que não, se eu só ouvir, tá ligado Eu não preciso dessas câmeras, eu preciso Se ele estiver aqui e eu ligar e ver a luz nele Já tá de bom tamanho, tá Gente, o bicho já tá ali, o bicho já tá ali Ele já tá ali Eu não vou fechar a porta, eu não vou fechar essa porta Para com a luz, caralho Se ele aparecer aqui, eu fecho Eu não vou fechar essa porta Gente, ele vai aparecer aqui, né Ele tá parado ali ainda Se ele desaparecer daqui, fudeu, tá Significa que se aparecer dali, fudeu Ele tá aqui, relaxa Tudo sob controle Escuta aquela raposa desgraçada Gente, o outro tá aqui, né Não Gente, ele não tá mais ali Ele sumiu Gente, tá caindo mais rápido a porra da luz Tem que ser muito rápido para olhar essas coisas, tá ligado Você não pode enrolar muito, não Gente, o bicho tá aqui Eu não sei o que isso significa Eu não sei se ele vai me pegar Eu não sei se eu fecho a porta Eu acho que ele vai me pegar, né Eu acho que ele vai 100% Não, ele só apareceu aqui e foi embora Gente, eu ouvi um barulho Eu não sei, eu não sei Eu não sei que barulho foi esse Raposinha imunda Sua imunda Ok, esse barulho é raposo, então Gente, já são 60%, gente Como pode isso? 60% de energia? São duas horas da manhã Gente, o que foi isso? O que foi isso? Ok, abre essa porta Deixa essa ali fechada Porque ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Yes, yes Sai da minha porta, senhor Sai da minha porta, senhor O senhor já saiu da minha porta Não Sai da minha porta, por favor Por favor, sai da minha porta Eu preciso que o senhor saia Sai Sai da minha porta Foda-se, filha da... Gente, ele não sai da minha porta Ele tá aqui ainda Tá? Ele tá ali Muito ali Muito ali Para de puxar a cama Ele tá ali 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 It's nice It's... Gente, sai daí, pelo amor de Deus Tá, ele tá na câmera Mas eu acho que não significa Que ele tá aqui, né? Eu acho Gente, tá acabando muito rápido Essa luz Tá acabando muito rápido São quatro da manhã Já tem 36% Gente, tem um senhor ali Desse lado tem alguém? Não Só tem um senhor desse lado de cá E ele tá vindo mais perto Cada vez mais perto Aguenta um pouquinho Que ele tá paradinho Ele tá paradinho Ele tá suave Eu também tô suave Sai da minha cola, seu desgraça Ele não sai dali, gente Gente, a porra do periquito Tá aqui de volta Por favor, por favor, por favor Tá quase lá Gente, o periquito tá onde? Gente, o periquito tá aqui Fodas Fodas Gente, o bicho tá muito perto Eu acho Parece, pelo menos, que ele tá perto O periquito saiu O periquito saiu Abra Vai se foder Ah, não Morri, 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 morri Morri, morri Eu não consigo fechar a porta Vai tomar no cu Mas eu não consegui fechar a porta Não Ah, mano, vou ter que jogar tudo de novo Ah, vou dar um chão Vou dar um chão Tá bom Tá no progresso Falta pouca coisa Vamos lá Uhum, uhum, uhum Tem que ter um jeito de ganhar esse jogo rápido Não tem? Tipo, alguma coisa que você presta atenção Pra você não precisar ficar ligando as luzes Ou é base de sorte mesmo? O homem não vai me ligar mais? Não, né? Acho que ele já morreu a essa altura Gente, a porra do periquito sumiu Tem que ter um jeito, assim Sei lá, alguma coisa Que faça, sei lá Tipo, você escutar os sons Um bagulho assim, tá ligado? Tipo, sei lá Alguma coisa que indique a cada bicho, entendeu? Tipo, esse aqui faz um sonzinho específico Esse aqui faz um sonzinho específico, tá ligado? Seria tão bom se eu conseguisse bugar esse jogo Igual eu buguei pro Playtime, né? Seria uma delícia Seria muito que esse jogo bugasse, assim, de verdade Gente, não é nem meia noite E já... Já... Não é nem uma hora da manhã E já... Já tem 87% de bateria Gente, esse periquito Tá aqui Periquito de aninho, velho, hein? Ele saiu Ele tá ali Abre a porta Gente, você ouviu o barulho de batida? Tá, o periquito tá aqui O periquito tá aqui Cuida do periquito Se o periquito sair dali, fodeu O periquito saiu O periquito saiu Gente, é uma da manhã E eu só tenho isso de luz Gente, o periquito tá naquela câmera Eu acho que ele não vai vir pra cá, tá? Ah, o periquito tá aqui na minha porta De novo Porra, periquito chato O periquito, você pode sair da minha porta, por favor É ser um favorzinho muito bom Que você vai me fazer, sabia? Não quer sair, não Tá, guarda essa energia Dá uma segurada Vê se o periquito tá aqui O periquito não sai Aí O periquito não saiu Eu acho que esse jogo é base de sorte, né? Não tem o que você fazer, tá ligado? Você tem que só pegar a Ramboa Eu acho Gente, esse periquito não vai sair, não? Oh, meu Deus do céu O que eu fiz pra merecer isso? Mano, ele não sai da minha porta Ele tá só gastando a minha energia Ele saiu O periquito saiu Fecha Abre E aquele bicho vai vir Ok São duas da manhã Eu já não tenho mais luz Eu já não tenho mais luz Não o suficiente pra passar, gente Eu acho que não vai não, viu? Eu vou ser realista Mano, a luz não para, velho Eu acho que agora deu uma acalmada Assim Vou falar Eu acho que agora deu uma acalmada Aqui nos nervos deles Tá ligado? O periquito tá aqui Deixa a câmera no periquito Se o periquito sumir, fudeu Se o periquito sumir, fudeu Ó, o periquito tá aqui, gente Gente, o periquito sumiu Foda-se Câmeras caíram As câmeras caíram As câmeras voltaram Gente, isso não é um bicho daquele barulho Aquele bicho que vem correndo? Não? A gente achou que fosse o barulho daquele bicho que vem correndo Não é não? Tem um bicho ali Tem um bicho ali Tem um bicho ali Ele tá ali Paciência, gente Falta pouco Falta pouco Por favor Por favor E dá uma run boa Uma run abençoada Abençoa a Deus Gente, o periquito tá aqui O periquito tá aqui Fica de olho o periquito Foda-se Vai tomando Ah, o periquito sumiu O bicho tá ali ainda O bicho tá ali Eu acho Ah, gente Não vai dar, velho Olha o tanto de energia que eu tenho na moral Que isso, cara? Não dá, não Ele saiu Foda-se Foda-se Periquito 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 Nada de periquito Mano, falta muito pouco Falta muito pouco Falta muito pouco Falta muito pouco Me passa logo Me passa, por favor Nunca pedi nada A você, jogo Nunca pedi nada É a primeira vez que eu abri você Por favor Não venha mais ninguém Minha festa já está se encerrando O periquito tá aqui O periquito tá ali, galera O periquito tá ali O periquito tá aqui O periquito tá aqui Dá logo 6 horas da manhã Pelo amor de Deus Tem expediente, moço Gente, o periquito tá aqui Gente, o periquito sumiu Foda-se Foda-se Gente, eu não sei Eu não sei O periquito tá onde? O periquito Abre a porta, caralho Fecha a porta Foda-se Filha da p... Gente, não Isso aí Isso aí Isso aí Noite 4 Vai ficar pior Vai ficar muito pior Vai ficar pior Agora tem que cuidar dessa luz O moço voltou Ele não morreu Graças a Deus Moço? Eu não sei o que foi isso Eu não sei o que foi isso, gente Gente, o que isso significa? Gente, o que isso significa? Ah, isso é pra ele, caralho Achando que era em mim, mano Os bichos estavam comendo com o dele Não, meu Gente, o periquito não sai daqui Gente, o periquito não sai daqui Pra me fuder esse periquito mesmo, né, cara? Esse periquito é o verdadeiro... É o verdadeiro terror desse jogo Esse periquito não tem condição Ele não sai, mano Ô, periquito, você pode dar uma licença, por favor? Mano, o periquito... Foda-se 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 Periquito Periquito Foda-se Periquito tá aqui Periquito tá aqui Periquito tá aqui Periquito tá aqui Ele tá muito bravo Periquito tá pé da vida Periquito não quer saber brincadeira Gente, eu não sei que barulho é esse Eu não sei que barulho é esse O que que esse barulho significa? Essa risada Periquito, sai da minha porta, caralho Periquito Periquito não sai Periquito não sai Periquito não sai Mano, esse periquito não é... Não dá, velho Gente, ele não sai dali Pelo amor de Deus Não dá Esse periquito Esse periquito Foda-se 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 Todas voltaram Fecha essa porra Que esse periquito do caralho tá aqui Mano Mano, o que que esses barulhos significam? Essa risadinha dele Para Gente, são duas horas da manhã Olha o tanto de bateria que já foi, cara Periquito tá aqui Mantenha o periquito Mantenha o periquito Mantenha o periquito Música é essa Para Periquito tá aqui Periquito tá aqui Periquito tá aqui Para, luz Periquito tá aqui Gente, minutos Momentos de tensão Foda-se Periquito do caralho Foda-se Foda-se Periquito de merda Sai da minha porta Fecha Fecha Ok Ok Nós estamos indo bem O periquito não saiu Periquito não saiu Saiu? Saiu Periquito tá aqui Ah Não deu tempo Mas não deu tempo Mas não deu tempo Não deu tempo Meu mouse não chegou a tempo Tá bom Tá bom Tá bom Tá melhor do que eu pensei Eu achei que eu seria um desastre Eu achei que a gente ia estar Na noite 1 Até agora Mas tá bom Hum Tá Eu acho que Aquele homem rindo Não é nada Eu acho Aquele homem rindo Não significa nada, né? O moço vai me ligar Ele liga nessa noite? Eu não lembro Eu acho que é essa noite Que ele morre, né? F*** 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 Já quebrou minhas câmeras, cara Pô Acabou de começar a noite Meu parça nem me ligou Na moral Nada de periquito Graças a Deus Ó, essa risadinha O que ela significa? É o bicho vindo, correndo F*** 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 Minhas câmeras estão f*** Minhas câmeras estão f*** F*** Desse lado Mano, que ódio desse jogo Ok, ok F*** 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 Bom dia Bom dia, senhora Já começamos com o pé direito Tá safe O periquito Não deu as caras ainda Graças a Deus O bicho não sai daqui, gente São meia-noite E o bicho já tá na minha porta Como que pode, cara? Acabou de começar Senhor, sai da minha porta Sai da minha porta Ele não sai da minha porta Gente, é uma da manhã Já tô com 76% Não vai nem fudendo Ele não sai da minha porta Ele não sai da minha porta Pelo amor de Deus Galinho de Quiliro tá aqui Nada de galinho de Quiliro Ele saiu Gente, ele não sai Sai da minha porta, irmão Acho que ele saiu Aí, graças a Deus Amém, irmãos Amém Alguém? Ninguém? Nada de periquito Dá uma segurada nessa luz Dá uma segurada nessa luz Porque a gente tá meio Meio mal Mano, uma da manhã Eu tô com 164% Não tem condição isso Acho que esse jogo tá com dó Tá ligado? Ele tá fazendo os bichos não virem Vou poupar um pouco da minha bateria Porque não é possível Porque não é possível Vai se fuder Seu merda Seu esquizofrênico Por que eu xinguei ele de esquizofrênico? Gente, eu ouvi sons Mas eu não ouvi o periquito Tá? Isso é estranho Eu não ouvi o periquito Gente, eu não ouvi o periquito Gente, eu não tô ouvindo o periquito Oh, desce o periquito do caralho Tá, ele tá aqui o periquito Segura, segura Dá uma seguradinha Dá uma segurada Coisa básica Dá uma... Para com essa luz Puta merda Sai, periquito Mano, é 2 da manhã Eu tô com 50% 2 horas da manhã O periquito já tá batendo na minha porta, cara 2 da manhã, periquito Pelo amor de Deus Tá, dá uma segurada Dá uma olhada se ele tá aqui Ele tá aqui Dá uma apertadinha na luz, tá ligado? Ele tá aqui Ele tá aqui Ele não sai Gente, ele não sai da minha porta Esse periquito é incrível Eu não sei por que o nome do jogo é 5 nois com o Fred Se você passa 5 nois com o periquito Gente, eu acho que o periquito se foi Graças a Deus São 3 da manhã Eu tenho 39 de bateria Não dá pra fazer nada com isso O periquito tá na minha porta Esse aqui também tá na minha porta Bom dia Eu estou muito feliz Minha porta tá fechada, otário Você não vai fazer nada Ah, esse periquito É 5 nois com o periquito, mano É possível Saiu da minha porta? Obrigado Saiu da minha porta Gente, não dá 23% 3 horas da manhã É impossível Não tem como, cara Não tem como Já são Gente, tem um demônio aqui na minha porta Bom dia, senhor Eu nunca vi você Você é novo, sabia? Dá uma segurada Nessa luz Ele tá aqui Ele tá aqui Ai, meu Deus Ele vai torrar toda a minha luz Você viu ele por aqui? Não Sai daí, irmão Ele não vai sair daqui, gente Ele quer ficar aqui Ele tá decidido Quer sair da vida dele agora Gente, são 4 horas da manhã Eu tenho 12% de luz Não dá nem a pau Ele não... Nem fuderam Eu não vou fazer mais nada Eu não vou fazer mais nada Porque ele não sai daqui Ele não sai da minha porta Senhor Ele não sai, gente Ele não sai Eu tenho 8%, não dá Não tô em condição Ele não... Senhor, você já saiu? Não, ele não saiu Mano, ele não quer sair da minha porta Ele não quer sair da minha porta Ele gostou da minha porta E é aqui que ele quer ficar agora Ele me disse isso, tá? Ele mandou um zap E ele tá decidido Que essa é a vida dele agora Ele vai ficar aqui até a minha luz acabar, né? Ele vai Ele vai ficar aqui até a minha luz acabar Que no caso já vai acontecer Legal Ele vai matar Gente, acabou São 4 horas da manhã Não tem como Perdemos Não vai dar 6 horas da manhã Porque não era nem 5 ainda, né? Vocês estavam fazendo o que? Catando... Bastando latinha? O que vocês ficam fazendo aqui? Seria muito massa Se bater 6 horas da manhã Ah, pode catar Eu não aguento mais Cara, faltou tão pouco Faltou tão pouco Eu acho que esse jogo É a base do negócio que eu falei, né? É uma run, assim Muito sortuda Não é... Não sei se é habilidade